Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão da loteria, né, gente? Esse aqui é meu sobrinho aqui, pequenininho, falando aqui, gente, vocês me perdoem, tá? Mas é tão gostoso que a gente, né, às vezes a gente até deixa, né? Então é isso aí, gente, tá aqui o bolão Loto Fácil, que corre hoje, viu, gente? Dia 5, concurso 19-25, gente. Então tá aí, e deixando claro, eu não fiz o bolão Kina hoje porque o prêmio era muito pequeno e eu achei que era desperdiçar dinheiro, tá, gente? Então quem estava esperando o bolão Kina aí, pode esperar que nós vamos fazer quando tiver uma quantia boa, tá? Só 700 mil, gente, eu achei um desperdício. Se perder, nós vamos perder e se ganhar, ia ganhar muito pouco pra dividir entre várias pessoas. Então pelo menos 2 mil já dá, né, gente? 2 milhões já dá, tá? Então é isso aí, obrigado. O bolão Loto Fácil tá aí, deve correr entre 20 e 21 horas. Boa sorte para todos, os meus parabéns pela coragem, tá, gente? E deixando claro o bolão Kina pra quem está participando, né, gente? No caso, vou fazer amanhã, né, se acumular de hoje pra amanhã. Mas nós temos que pegar prêmio bom, né, gente? Eu não quero, se a gente ganhar, vamos ganhar prêmio bom, tá, gente? Então obrigado, uma ótima noite. Fiquem com Deus e boa sorte. Falou, Carlos G, o rei do bolão.